Essa aqui marcou o coração da galera maravilhosa Lindo com a raça por vão, vem! Na distância, sem amor, sem carinho Coração vai sofrer, comigo sem você São lembranças e pedras do caminho Que me fez entender, que o amor é você Vem comigo! Um dia você vai entender Que eu estou sofrendo sem teu amor A sua ausência me dói demais O seu calor me satisfaz Só quero amar, me apaixonar Amando junto com você A solidão não tem mais fim E o teu amor, que me faz feliz Vem comigo! Na distância, sem amor, sem carinho Coração vai sofrer, comigo sem você São lembranças e pedras do caminho Que me fez entender, que o amor é você Na distância, sem amor, sem carinho Coração vai sofrer, comigo sem você São lembranças e pedras do caminho Que me fez entender, que o amor é você Um dia você vai entender Que eu estou sofrendo sem teu amor A sua ausência me dói demais O seu calor me satisfaz Só quero amar, me apaixonar Amando junto com você A solidão não tem mais fim E o teu amor, que me faz feliz Vem comigo! Na distância, sem amor, sem carinho Coração vai sofrer, comigo sem você São lembranças e pedras do caminho Que me fez entender, que o amor é você Na distância, sem amor, sem carinho Coração vai sofrer, comigo sem você São lembranças e pedras do caminho Que me fez entender, que o amor é você E aí E aí E aí E aí Valeu galera lindo, maravilhosa Assim na raça do Brasil Esse bec maravilhoso, certo? Sucesso!